Estou mais atadinho, com o Chavés do Vermelho, adorei o convite, adoro brincar, adoro estudar, adoro conhecer lugar legal. Ai, que bom, amigo. Ai, outro lugar ótimo pra você levar todos os seus amigos. Qual? É a creche escola aquarela. Eu já conheço, eu vou sempre, lá é legal. É, foi legal, eu já aprendi brincando. A gente vai ficar colorindo um novo mundo. Brincando um mundo melhor. Ai, todos nós desistimos. Meus amigos estão todos lá, aí eu quero ir lá, lá a gente aprende um monte de coisa. Mas vamos convidar um monte de gente para ir também. Você pode levar seu filho para a creche escola aquarela, você pode levar seus amigos para a creche escola aquarela. Qual o telefone, Tietchan? Eita, não, foi 31 60707. Mas tem outro, tem outro. Olha a tequinha, falou. É o 999581403. Eu vou, eu vou. Aliás, vamos, vamos todo mundo. Vamos colorindo. Você vai, vamos colorindo o mundo melhor, você vai por ali que eu vou por aqui. Quem chegar primeiro, ganha. Ai, que bom, seu louco. Eu vou pelo caminho mais surto, mais perto. Tchau. E vocês sabem que eu vou. Enquanto o chapéu de vermelho vai, vamos pegar a velha.